Olá pessoal amigos da Casa JNACAL, estou aqui para mostrar mais uma novidade para vocês Furadeira e parafusadeira, a bateria 12V da NKF Essa daqui contém 50 acessórios, como vocês podem ver é uma maleta bem bacana Já personalizada Aqui a trava dela com as prisiras Manual E aqui acompanha diversas brocas para madeira, metal, broca chata Tem aqui os bits, os bits mais compridos também Carregador bivolt E a parafusadeira FP12X Ela acompanha carregador bivolt Ela tem velocidade variável e revestível no gatilho, iluminação de trabalho Ela é bem completa, bem leve e compacta e muito ergonômica para você no trabalho diário não ter problemas com fadiga A bateria é 12V, você carrega na própria bateria, na tomada 110V como na 220V Você carrega na própria bateria, tanto na tomada 110V como na 220V E agora eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona fazendo furo e parafusamento F2 E agora é一定 que obscure notificá-los F4 E agora é um fio F4 F1 F4